40 garotos, 40 jovens de 8 até 20 anos de idade estão praticando tênis de mesa. O projeto já existe há um ano. O projeto Raquete de Ouro funciona na Vila da Paz, zona sul de Teresina. O professor Jadelson Ribeiro espera expandir esse esporte para toda a capital piauiense e até mesmo para o interior do estado do Piauí. Esse projeto nosso aqui funciona como projeto piloto. Nosso projeto é levar agora para o de Seu e para a Zona Norte. Esse mesmo modelo, que a gente sabe que tem muitos talentos escondidos na periferia. E esse é o nosso principal enfoque, principalmente nas categorias de base. Em competições a nível nacional, o estado do Piauí sempre ficava na última posição. Agora com o projeto, a história mudou. Antes o Piauí jogava-se ping-pong, né? Hoje não, se pratica o tênis de mesa, esporte de alto rendimento, esporte olímpico. E Piauí tem talentos, só precisa de incentivo. E a gente está, eu como presidente da federação, com certeza a gente vai formar atletas que vai dar orgulho para o nosso estádio. Entre os dias 13 e 14 de dezembro, vai acontecer os Jogos Abertos de Juazeiro. E se depender dos nossos atletas, os bons resultados irão aparecer. Vai dar sim. Os jogadores já estão num nível de alcance muito bom. O tênis de mesa vai estar bem preparado, vai trazer bons resultados com você? Sim. Focado no primeiro lugar. Antes, o ping-pong era apenas uma brincadeira. Agora virou tênis de mesa e esporte olímpico. Na América Latina, o Brasil domina, né? E nós temos um garoto agora, o Hugo Caldeirano, que está sendo preparado para ser medalhista olímpico no Rio 2016. Então é um esporte que deve ser praticado nas escolas e é muito fácil de colocar esse projeto. Então a gente vê um futuro brilhante para o tênis de mesa do Piauí. Tchau. Tchau.